Eduardo Broch é quem bate? Passou, deixou pro Giovani, bateu de fora da área! E os palma o Diogo Silva! Bela cobrança do Giovani, olha que perigo, hein? Que perigo! Tenta partir em velocidade o Jajá. Lá vai o CRB, agora chegando com três jogadores. Jajá parou, cruzou na área. Júnior! Tentou emendar de primeira. Faz o cruzamento, um bom cruzamento pro Júnior Brandão. Centro avante, na hora de mandar. É, o Rei Pelé é a grande casa do futebol alagoano. Bola pra trás, Renan Bressan bateu e a bola foi nas mãos do Fábio. Thiago, cruzeiro jogando de camisas verdes. É o terceiro no informe do cruzeiro. Bruno José lutou, entrou na área, mantou a bola em cima do Diogo Silva. Giovani com Bruno José. Tá difícil carregar a bola nesse campo pesado, mas ele vai tentar, vai embora. Passou no meio de dois. Ainda ele, o Elton Ney tá do outro lado. Bruno José, pro Elton Ney. Já recebeu, vai arriscar dali, de canhota. Tentou meter no canto e a bola saiu. Cruzeiro buscou a finalização. Não era um lance esperado, né? Carregar a bola, né, Grafite? Com esse campo mais encharcado. Mas quase, quase deu certo para o cruzeiro. Todo mundo povoando ali a pequena área. Toque de cabeça no canto. Fábio foi buscar! Cabeçada do Guilherme Romão lá no cantinho. Olha o Fábio como chega para espalmar a bola. Tempo de reação. Impressionante do Fábio. Adriano de olho na bola. Recua a equipe do CRB. Ninguém tira o zero do placar. Alisson, na frente. Guilherme Romão entrou, levou para o pé direito. Tenta bater! Olha a chegada do Guilherme Romão sem marcação, ó. Ele passa pelo Ramon. Se arriscar, perder pontos. Mas o jogo ainda está aberto. E lá vai o Emerson. Aí tentou carregar a bola. Outra vez, atrapalhado pela poça. E chegou o Felipe Augusto. Tenta entrar na área. Está difícil, a marcação está em cima. Levou para o pé, canhoto. Bateu! Sai do banco, quer mostrar serviço, né, grafite? Olha aí de novo, ó. Leva para o pé, canhoto. Abriu. Lá vai o Matheus Pereira. 20 anos. Busca o drible. Já ganhou. Cruzeiro chega com muita gente. Olha o Sobe chegando atrás. Dominou. Tentou bater no canto! Adriano também. Cobrança do Marcinho. Não jogou para a área. Deixou para o Matheus Pereira. Bateu firme na bola. Olha a bola do Matheus Pereira. Parque 차's. E aí MVE pule. E aí Pneule. E aí Para a área.